Reduzir os custos da sua empresa sem demitir ninguém? Isso é possível e eu vou te ensinar que em dois passos você pode economizar até 50 mil reais por ano. Vamos lá? Aperta o cinto modo turbo que vamos decolar. Empresário, vem comigo! Caos, taxas, inflação, filas quilométricas, pega-se em, formação errada, volta pra fila. Meu Deus, o empresário brasileiro sofre muito, né? E sabe quem sofre mais? A população. Porque um empresário sobrecarregado e mal informado com tantos entradas nesse processo, eles acabam tomando atitudes precipitadas que muitas vezes impactam na geração de novos empregos. Isso porque manter uma empresa do jeito antigo é tão caro e burocrático que o empresário quando começa daquela deslanchada resolve enxugar o seu time pra reduzir folhas de pagamento. Mas esse é o mesmo empresário que continua mantendo aquela sala carésima só pra receber de vez em quando uns clientes e, claro, pelo status. Enfim, a hipocrisia. Gente, o que eu quero dizer é o seguinte. Dá pra reduzir custos fixos e, ó, vou dizer mais. Com o dinheiro que você conseguir economizar, você pode reinvestir em treinamentos, aperfeiçoamento e até novas contratações pra fazer o quê? Pra o seu negócio deslanchar mesmo, decolar e crescer. Passo 1 pra você começar a reduzir os custos da sua empresa, hein? O primeiro passo deles é, você já ouviu falar no termo desmobilização de empresas? De um jeito bem simplista, o que significa esse termo? É continuar ou começar a trabalhar de casa, remotamente à distância. Isso pode reduzir demais os custos e muitas PMEs, né? O pequeno e médio empresário consegue fazer e operar o seu negócio de casa. É o meu caso, por exemplo. Olha, uma média, hein? Mas uma média bem por baixo. Dá pra você eliminar aí mais ou menos uns 50 mil reais por ano pra manter aquela salinha. E por quê? Porque você vai tá pagando IPTU, luz, internet, limpeza, ar-condicionado, manutenção e um monte de outra coisa que entra nessa listinha aí. Mas tá bom, de repente você quer manter a sua sala de PME mesmo, você tem apego a ela, tudo bem. Não tem problema. Outras duas opções. Primeiro que você pode se mudar aí pra um lugar mais enxuto, menor, que tenha menos custos. Ou então, que tal sublocar o seu espaço quando você não estiver utilizando? Tudo isso são formas aí pra gente dar aquela driblada nos custos fixos. Vai ajudar e reduzir e muito as suas contas no final do mês. E pra você que não quer ter uma sede física e tem a necessidade, por exemplo, de se reunir com clientes, se reunir com a galera que trabalha com você, com fornecedor, existe um modelo de contratação que são as salas de reunião. E aí, gente, você pode alugar tanto por hora quanto por diário. E agora, gente, é o momento do merchan. Vocês sabem que a Company Hero aí tem salas maravilhosas espalhadas por aí, ó, nos endereços estratégicos. Rio São Paulo, Faria Lima, Avenida Paulista, além de tudo, tem estrutura pra gravação de vídeos e podcasts. O vídeo dá até uma vontade de morar em São Paulo só pra poder gravar nessa sala. Que comportam até 15 pessoas. Só coisa fina com um ótimo custo-benefício. Vou deixar todos os links aí na descrição pra vocês babarem e se precisar, né? É um modelo de contratação ideal pra esse tipo de necessidade. Agora, passo dois pra você reduzir custos fixos. Você já ouviu falar em escritório virtual? Essa é uma solução que complementa o passo um e por quê. Na pandemia, a galera precisou aí se reinventar, começou a empreender, se viu desempregado, precisou abrir um CNPJ. E aí, gente, o jeito mais fácil, simples e econômico é abrindo um escritório virtual. Porque ele te dá a oportunidade de você ter o seu CNPJ sem precisar de um espaço físico. E aí você pode utilizar esse endereço tanto pra fisco como também comercialmente. Então você pode divulgar ele nas suas redes sociais, no seu site, no seu cartão de visita, enfim. São N possibilidades e aí é um jeito muito econômico pra você dar aquela reduzida nos custos. Mas o escritório virtual não é só pra essa galera que passou o perrengue da pandemia. Ela serve também pra quem já tem uma empresa consolidada, mas tá afim de passar aí pela desmobilização de empresa e dar uma economizada, né? Só pra vocês terem ideia de que tipo de empreendedores nós temos aí no escritório virtual. A gente tem advogado, contador, youtuber, blogueiro, galera do marketing digital, empresa de consumo, e-commerce. E assim, o escritório virtual atende muito bem uma infinidade de empreendedores. E aí, você gostou desse tema? Você já conhecia essas dicas pra poder reduzir custos fixos? A gente tem aqui como uma missão que é ajudar você que é PME a prosperar e a poder empregar cada vez mais. Então, todas as nossas soluções são pensadas pra viabilizar os sonhos de você ter o seu próprio negócio. Então, eu vou deixar aqui alguns links na descrição pra você se interar sobre o assunto, mas lembre-se, você pode deixar o seu comentário, sua dúvida, que vai ser um prazer responder. Então, por último, mas não menos importante, não esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, envia o sinal de fumaça, a gente quer saber se você tá curtindo e foi útil pra você. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!